Bom, gente, então vamos costurar comigo esse lindo vestido infantil, gente, trapézio, olha, tudo já certinho pra gente começar a costura. E vamos que vamos? Olha, gente, a gente vai começar, olha, pelo babadinho que vai aqui nesse vestidinho. Só que eu esqueci de falar com vocês na aula de modelagem, pra gente tirar as pontinhas, olha. Então, aqui, a gente vai tirar esse cantinho. Olha como que eu vou fazer, pra ficar mais bonitinho. Se você quiser deixar reto também, na hora de encaixar, também dá pra você deixar reto, perdão, gente, dá pra você deixar reto. É o critério de vocês. Olha, gente, aqui, na parte reta do nosso babadinho, eu passei meu overlock. Se você não tem overlock, você vai dar uma dobrinha assim, e depois outra dobrinha, enfim, com a costura, tá? Então, aqui, a gente vai dar a nossa barrinha no babado. Vamos lá? Olha, gente, agora eu vou fazer a barrinha. Olha. Olha, gente, terminei. Agora, a gente vai transir esse babadinho super fofo. Vou voltar minha máquina no último ponto. A minha máquina fica no ponto sete, tá? E aqui, a gente vai começar a passar um pontinho lá. Ó, vem passando certinho. E já vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Feito isso, olha, a gente vai puxar a linha mais fácil. Deixa eu desligar aqui pra vocês entenderem melhor. E vamos acertando esses franzitinhos. Olha que coisinha mais fofa. Olha, gente, babadinho, os franzitinhos. Se você quiser ele menos franzido, você deixa ele um pouquinho menor. Olha, gente, vamos pegar a parte de cima, essa partezinha aqui. E lembrando, pessoal, o vídeo da modelagem está no vídeo anterior. Ou eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ou eu deixo aí no card pra vocês. Ok? Pra todo mundo assistir o vídeo da modelagem e já fazer. Olha, aqui eu vou pegar meu babado. E a gente vai encaixar ele aqui já. Olha, gente, você mede aqui mais ou menos. Vê se tá ok. Você vai vir, olha. E vamos encaixar ele aqui, deixando. Lembrando que aqui a gente tem que fazer uma costurinha. Pra gente encaixar o ombrinho. Então, vocês devem deixar um pouquinho. Meio centímetro a um. Ok? E vamos passar a costura. Olha, gente. Então, aqui a gente vai passar. Olha, a nossa costurinha. Bem acertando direitinho. Só acontece o link aqui, a gente tá embaraçando aqui. Olha, com cuidado. Olha, gente. E aqui, não se esqueça de deixar o encaixe. Que a gente encaixar o nosso ombrinho. Tá? Olha. Vai ficar assim já. Placadinho. O nosso babado. Olha, gente. Aqui agora a gente vai dobrar. Medir o meio. Que eu acho desse jeitinho mais fácil. Pra não dar errado. Olha. Dá um piquezinho. Não precisa de levar ainda no berloque ou no zig-zag. Olha. Um pique. Aqui, se vocês não quiserem dar um pique, você vem e faz um rinco. Olha. Com a unha mesmo, você faz um rinco, gente. Acerta aqui direitinho. Olha. E aqui a gente vai colocar, olha. O pique. Com o vinco. O avesso do babadinho. Se você quiser, você dá uma olhadinha assim. Pra ver se tá certinho. Olha. E a gente vai começar costurando um lado, pra depois costurar o outro. Então, eu coloquei o vinho. O pique aqui junto com o vinco. A gente já vai vir passando a costura. Já virando até chegar aqui. Vamos lá? Que vocês vão entender melhor. Bom, gente. Você passa a costura. Se der pra vocês passar em cima da outra. Muito bom, tá? Olha. Venho. Virando. A peçinha. Olha. Até chegar aqui. O finalzinho. Tá vendo? Ó, gente. Aqui. Agora a gente vai pegar o outro lado. Se vocês também quiserem pegar daqui, também não tem importância. Eu gosto de pegar assim, gente. Porque depois se sobrar um pouquinho lá em cima do seu ombrinho, você pode cortar, tá? Então, vou pegar aqui desse lado. Olha. Assim. Sempre sobra um pouquinho no ombrinho. Aí, você escove. E aqui a gente vai seguindo certinho. Olha, gente. Sobrou aqui no ombrinho. Aí, vocês veem. Ó. Ok? Aqui, agora, a gente vai lá passar o overlock ou nosso zigue-zague. Olha, gente. Que coisinha mais fofa. Aqui, eu passei meu overlock. Se você não tem overlock, você passa o zigue-zague, tá? Pra ficar bem bonitinho. E dei uma passadinha. Porque aqui, a gente vai vir com o pêssego. Logo aqui acima, pra acertar esse babadinho. Vamos lá? Então, o pêssego, gente. A gente passa logo aqui, ó. Pra quem é iniciante na costura. Vamos lá? Bom, a gente atende bem. Vamos passando certinho. Virando. Passando por cima. Olha como fica. Parte de frente, ok. Agora, a gente vai pra parte de trás, gente. Bom, gente. Aqui, eu peguei um pedacinho de tecido. Cortei 20 centímetros por 8, olha. 20 centímetros por 8. Aqui, ficou um pouquinho arredondado. Porque eu arredondei no overlock. Mas, aí, você pode arredondar e passar sem zigue-zague. Se você não tem o zigue-zague, você vai fazer uma dobrinha aqui e passar todo ao redor, tá? Se você não quiser arredondar, também não precisa, tá, gente? Isso é a critério de vocês. Então, isso aqui, pro nosso acabamento, gente, olha. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar 20 por 8, tá? Dá o acabamento aqui ao redor, tá? Vim aqui, vocês vão cortar, olha, a mesma distância. Vocês podem fazer assim, coloca aqui certinho, deixa um pouquinho assim, olha. Olha se tá certinho. Vim e faço o corte. Tem gente que faz depois. Eu gosto de fazer agora, gente. Aí, conta pra mim como que vocês fazem aí na sua casa. Olha, então, fiz isso. Fiz o corte e aqui, a gente vai passar a costura ao redor. Bom, gente, pra você que não entendeu, você vai colocar, olha, aqui. Direito com direito, tá? Deixa um pouquinho acima. E aqui, a gente vai passar a costurinha no corte. Olha, ao redor, venho, faço um quadradinho e volto. Vamos lá? Olha, gente, só que antes eu ficar lá e me esquecendo, a gente vai fazer um roletezinho pra gente colocar aqui o botões, tá? Então, você corta um pedacinho, olha. Pode ser 5, depois você corta 5 centímetros a 1 centímetro também. Porque quanto mais fininho você fizer ele, melhor vai ficar, tá? Olha, então você dobra. E vem. E aqui a gente vai passar a costurinha. Vamos lá? Olha, gente, então aqui, a gente vem passando. A costurinha, olha, segura. Bem fininho, vocês devem convidar de fazer. Olha, gente. Ok? Olha, aqui a gente vai afastar, olha. Vamos sobrar ele assim. Olha. Tamanho do seu botões aí na sua casa. Vamos deixar espaço pra tirar a costura, sempre, tá, gente? Quando a gente passar o viés, você pode tirar 2 centímetros mais ou menos. 1,5 cm a 2, ok? Olha, se você quiser vir lacrar antes, pode lacrar. Ok? Lacrar uma costurinha, tá, gente? Olha. Coloquei ele aqui, a gente vai vir e vamos passar a costurinha. Olha. Olha aqui onde está ele, gente. Deixa eu dar pra vocês aí direitinho, assim, assim. Vamos. Cheguei aqui, a agulha dentro da marca. Virei. Aí, vocês cortam. 1, 2, 2 pontinhos. Vira novamente, com a agulha dentro da marca. E cuidado pra você não ficar sem pegar a parte de baixo. Olha. Olha, gente. Então, tá aqui. Lacradinho já. A minha costurinha. O que eu vou fazer agora? Você vai vir aqui, com cuidado. Olha, gente. E dá o pique, assim, ó. De um lado e de outro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Com cuidado pra não pegar a sua costura. Olha. Olha, gente. Vai ficar assim. Agora, a gente vai lá o ferro. Vamos desvirar. Aqui, vocês podem dar os piques também. Vamos desvirar e passar o ferro. Ok? Olha, gente. Fui lá, passei. Olha como ficou o avesso. Aqui, gente, ainda, a gente vai passar uma costura aqui. Então, você deixa o espacinho de 2 centímetros e vem com a costura pra lacrar esse rebelde. Vamos lá? Olha. Então, se você quiser passar aqui também, pode. Eu vou deixar o espacinho aqui, tá? De 1,5 a 2 pra ficar curtinho. Vamos lá? Olha, gente. E até bem. Olha. O acompanho. Pertinho. Vai bolivando pra marca. Virei. Olha que a pica. Olha, gente, como aqui a gente vai unir a nossa parte frente e costa, que agora tá pronta, e a gente vai... Vocês lembram que se a gente tirou a costura aqui, vai sobrar um pedacinho aqui. Então, se você sobrar muito, vocês veem e corta o excesso assim, ok? E aqui a gente uniu direito com direito e vamos passar a nossa costura. Vamos lá? Aqui, gente, a gente vai passar a nossa cigue-zague com o nosso overlock, tá? Olha, gente, fui lá, passei meu acabamento, aqui a gente tô deixando abertinho pra mostrar pra vocês que eu cortei um viés a largura aqui do meu decote. Olha, um pouquinho a mais, você corta 42cm, porque eu sempre falo com vocês um pouquinho a mais. Porque aqui, olha, cortei um viés da largura do decote, que a gente pode ficar um pouquinho maior, você está fazendo o tamanho, por 2,5. Coloquei, pulhar, olha, dobrei, olha, gente, e passei as beiradinhas, olha. Lembrando, gente, que eu estou ainda muito gripada, tá? Desejado já, peço perdão a vocês. Olha, dobrei, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa beiradinha aqui, olha, direito, beiradinha, vamos dobrar aqui. E aqui a gente vai vim passando o viés todinho, chegando no final, a gente vai dobrar a beiradinha também. Então, olha, direito com direito, estampinha com estampinha, e vamos passar, olha, a costurinha. Se você tiver espaço que der pra colocar até aqui, fica bonito, tá, gente? Olha, até chegar aqui. Então, vamos lá? Olha, gente, então, está dobradinho, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. E aqui, a gente vai começar, olha, passando o viés, olha, o viés, vocês vão abrindo. Vem abrindo o vestidinho. E vamos passando o vestidinho. Olha, deixa eu tirar aqui, que pegou o vestidinho aqui. Olha. Por isso que é bom vocês cortarem o viés maior, gente. Vocês fazerem esse processo aqui, olha, que eu disse pra vocês. Chego aqui, dobro, olha, dobro aqui, corta o excesso, aí você já pode cortar o excesso, tá? Cuidado pra você não pegar a partezinha do seu, onde você vai pegar o seu botão, tá? Olha, gente, feito isso, aqui agora a gente vai dar os piques, né, gente? Pra ficar bem bonito, você dá uma olhadinha, se a fissura ficou certinha, tá? E aqui a gente vai dando os piques todos ao redor, tá? É muito importante, gente, pra na hora que você rebater o viés ficar mais certinho, ok? Bom, gente, feito isso, agora a gente vai dobrar, olha, o viés pra dentro, olha, assim, ó. Bem, passa a dobra aqui certinho, deixando a costura pra cima, bem certinho. Se você quiser levar ao pé pra vocês acertarem melhor, pode levar, fica muito bom. Olha aqui, a gente vai vir passando a nossa costurinha, ok? Bom, gente, então dobrei, olha, e aqui a gente vai passar a costurinha toda ao redor, tá? Olha, você tem que ser tão bonitinho, olha, se eu vier ficar bem bonito. Ó, gente. Bem, virando. Ó, gente. Fazendo a arredondagem certinho, gente, é muito importante. Olha, olha, gente, aquela partezinha de trás. Olha, como fica. Olha aqui, o abotoamento. A parte de trás. Então, gente, essa partezinha ok, a gente vai pras manguinhas agora. As manguinhas a gente vai fazer, olha. Aqui eu fui lá, eu fui bloqueio, olha, as duas manguinhas. Se você não tem o velho, você vai fazer aquela dobrinha. Uma dobrinha, duas dobrinhas, passar só a costurinha aqui, tá? Então, a gente vai dar a nossa barrinha na parte reta. Vamos lá? Olha, gente, tô aqui. Já deu o processo pra gente. Deixa eu passar a costurinha. Olha. Aqui, passei a minha barrinha nas duas manguinhas, olha. Já tá prontinho. Vou botar minha máquina no último ponto pra gente franzir, ok? Então, a gente vai passar o pontinho lá. Lembrando que meu ponto está no número 7, tá, gente? Olha. Então, aqui a gente vai passar pra gente franzir. Olha, gente. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo processo, olha. Então, eu sempre mostro pra vocês. Puxa um ladinho mais fácil. E vem acertando esses franzidinhos. Olha, gente, como fica. Aqui a gente vai pegar nosso vestidinho. E vamos encaixar, olha. Eu deixei o franzidinho pra cima, tá, gente? Essa pontinha aqui com essa pontinha aqui. E aqui a gente vai vir passando a costura. Deixa eu ajeitar aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Não tava dando pra vocês aí direitinho. Olha, eu vou pegar essa pontinha. Venho, coloco ela aqui. Cuidado com o seu bobadinho na frente do vestido. E aqui a gente vai encaixar bem certinho a pontinha também aqui, tá? Ok? Aqui a gente vai pegar outra também. Olha, esse bobadinho aqui a gente tem que tomar cuidado pra vocês não pegarem ele. Você afasta ele. Olha, encaixa aqui direito com direito. Pontinha com pontinha. Tá? E aqui a gente já vai aproveitar, olha. E já vamos passar a nossa costurinha. Olha, então aqui já encaixei certinho. E aqui a gente já vai aproveitando. E já vai passando a costura, gente. E vamos que vamos. Olha, gente. Aqui estamos lacando a nossa costurinha. Tá? Minha linha soltou, gente. Olha, gente. Já coloquei minha linha. E a gente vai... Trapalhando a mãozinha. Bom, gente. Uma parte lacradinha. Agora, a gente vai pra outra parte, olha. Coloca certinho aqui na cabinha. E... Novamente. Olha, gente. Agora, a gente vai lá passar o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Vamos lá? Bom, gente. Fui lá, passei meu acabamento. Olha. Aqui agora a gente vai unir, olha. Pra gente fechar a nossa manguinha e também a nossa lateral. Ok? Vamos lá? Ó, gente. Aqui a gente veio certinho. Ó, costurinha pra costurinha. Ó. Olha. Do outro lado também. Ó. Manguinha com manguinha. Embaixo do bracinho. Ou embaixo do bracinho. Olha, gente. Embaixo aqui certinho. Ó. Olha, aqui agora a gente vai passar o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Comenta aí pra mim, gente. Quem tá acompanhando o vídeo até agora. Deixa aí o seu joinha. E deixa aí no comentário que eu vou responder todos vocês. Olha, gente. Fui lá, dei meu acabamento. Que a gente vai deixar reservado pra gente começar no babado. Embaixo pra gente finalizar esse vestido super fácil de fazer para iniciantes, gente. Que a gente vai colocar direito com direito e vamos fechar. Vamos lá? Olha, gente. A linha... Acabou, gente. Entendeu? Aqui agora a gente passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente. Passei o meu acabamento. Olha. E aqui a gente vai dar a barrinha. Olha. Eu passei o overlock. Lembra? Se você não tem overlock, você vai dar duas dobrinhas. Assim, bem pequenininho. E já fazer só barrinha. Se você quiser deixar pra fazer barrinha depois, pode também, tá, gente? Eu já vou deixar a minha feia, ok? Pra gente montar o babadinho. Vamos lá? Ó, gente. Então, aqui eu vou passar a minha barbinha. Bem pequenininha. Porque eu quero ele... Ele já tá tudo certo, tá, gente? Já eu mostro pra vocês. Olha, gente. Terminando. Pati o retrocesso. E aqui a gente vai trazer. Vou botar minha maca no último ponto, novamente. E aqui eu vou passar dois pontinhos de pontinho árduo, tá, gente? Vou passar uma vez e depois outra vez com o espaço de um pezinho de maca, tá? Vou passar aqui uma vez e já mostro pra vocês. Olha, gente. Passei uma vez. Sem retrocesso. Você vem e corta. Com o espaço de um pezinho de maca, você vem passando o outro. Ok? Aí seu babadinho vai ficar mais uniforme. Olha, gente. Terminado. Terminei. Aliás. Aqui. Aqui. Você vai puxar. Olha. As duas vinhas juntinhas. Olha. Uma. E também a outra. Olha. E aqui a gente vai puxando as duas. E acertando. Esse franzidinho. Ok? Olha, gente. Meu babadinho já está pronto. Aqui você vai, olha. Vem colocar essa costura. Aqui é um leve babadinho, tá, gente? Vou colocar a costura pra lateral. Não vai dar aquele babado super franzido, mas. Um leve babadinho pra dar uma leveza aqui nesse titinho. Ok? Olha. Aqui a gente vai vir passando a costura. Olha. Direito com direito. E vamos passar a costurinha. Olha. A gente toma a peça. E aqui a gente vai ir passando a costurinha. Olha. Olha. A gente sempre gava aqui junto. Tá. Acerto. Olha. Olha, terminei de passar, agora a gente passa no seu berloque com o nosso zig-zag. Olha, gente, fui lá, passei meu acabamento e dei uma passadinha. Aqui agora a gente vai vir, olha, pra ficar mais bonitinha ainda, pra gente acertar. E vem passando um pêssego ponto logo aqui acima. Vamos lá? Olha, gente, eu acho bem legal passar. Vou passar aqui, já mostro pra vocês, gente. O vídeo não ficar muito longo. Terminei. O que a gente vai fazer? Pode espalhar. E dar uma passadinha. Olha como ficou. Bom, gente, fui lá, passei, tá? E aqui eu vou encapar esse botãozinho, olha, cortei um círculo um pouco maior do que os botões. E vou fazer um fuxiquinho pra gente fazer um botãozinho encapado. Olha, e aqui você vem passando um pontinho assim, com a agulha de mão, tá? Olha. Olha. Olha, e aí você vai fazer aquele fuxiquinho básico, gente. E aqui você vai colocar o botãozinho. Se você quiser colocar um pouquinho de enchimento também pode, tá, gente? Que ele fica mais fofinho aqui em cima, ok? Olha, gente, puxa e vem. Aqui você vem arrematando certinho. Se você tiver uma casa de armarinho aí perto da sua casa, você pode montar fazer esse processo, tá? Ok? E aqui a gente vai pregar ele aqui, ó. Ok? Olha, gente, preguei ele aqui. E aqui você vem. Olha como fica fofinho. Bom, gente, olha que coisinha mais fofa. Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da costura, o vídeo da modelagem está no dia seguinte. No vídeo anterior, gente. Olha que coisinha mais fofa. Muito obrigada a todos. Que Deus esteja abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.